Galera, como todo mundo sabe, a Casher é uma empresa mundial, líder de mercado em soluções de limpeza. Galera, eu vou chamar aqui o responsável por toda essa logística e esse apoio da Casher no Sertões MTB. Chega cá, Gui. Fala aí, Diogão. Beleza? Tudo bem? Mais uma vez juntos aí, Casher e ClickBike? Mais uma vez juntos, então a gente tem duas empresas especialistas aqui, Diogo. A ClickBike, especialista em bike e a gente especialista em lavar suas bikes, cara. A gente também tem esse objetivo sustentável, né? Nossas máquinas que a gente tá limpando aqui economizam 80% de água. Estamos pensando aí no futuro, porque se a gente não tomar conta agora, não vai sobrar planeta Terra pra eles, né? E aí, gente? Tchau.